Esse é o B.S. é um programinha bom pro sol, ele é o pessoal que faz muito vídeo no YouTube, esse pessoal usa muito esse programinha. Aí dá pra você montar janelinha, dá pra fazer um bocadinho de coisa, é bem legal. Eu não sei fazer muita coisa não, mas é só ser o basicão mesmo, bota pra gravar. Então, aula passada, a gente viu as leis de Kirchhoff, tem a lei de Kirchhoff das correntes, somatório de todas as correntes que entram no nó, igual a zero, tem a lei de Kirchhoff das tensões, que é a soma de todas as DDPs em um laço, é nula, lembrando o laço, um circuitinho fechado. Depois, a gente começou e terminou a associação de resistores em série. Então, vou deduzir aqui pra vocês, facinho, facinho, qual é a fórmula de resistores em série e qual é a fórmula da divisão de tensão. Resistores em série fazem divisão de tensão proporcional à resistência. E a associação de resistores em paralelo, que fazem divisão de corrente proporcional à condutância. Ou inversamento proporcional à resistência, já que condutância e resistência são um invés do outro. Então, foi isso que a gente viu na aula passada. Hoje, a aula vai ser mais divertida e a gente vai ver coisinha mais legal. É coisa que, de certa forma, vocês já viram, mas não como a gente vai ver hoje. Outra coisa, a gente também vai ver código em Octave e a gente vai ver simulação de circuitinho. A gente vai montar a equação, dessa equação a gente pode resolver, mas a gente vai mostrar a simulação e como resolver utilizando Octave. Alguém conhece o Octave? Ninguém. Alguém conhece o Matlab? Olha o Alisson aí dando uma dica. Quem criou esse link vai nos três pontinhos. configurações, controle do organizador e desmarca a opção de gerenciamento de organizadores, que aí todo mundo vai poder autorizar o professor. Cada pessoa, caso a pessoa que criou não esteja online. Por favor, siga aí as orientações do Alisson. Eu vou até copiar essas orientações, porque eu tenho esse mesmo problema na outra turma. Valeu, Alisson. Vou copiar e passar para os outros, para a outra turma. Então, vamos voltar lá para o Whiteboard. Estão vendo o Whiteboard? Em branco? Puxa o velho, pessoal. Alguém está preocupado? Dá para ver, sim. Então, hoje a gente começa métodos de análise de circuitos. Existem dois importantes métodos que a gente vai estudar agora. Existem outras coisas para resolver circuitos. Existem teoremas de Telenã, teoremas de Norton, por exemplo. Mas, tem especificamente esses dois bichinhos aqui. São análise nodal e análise de malhas. Análise nodal, o nome nodal vem de nós. Então, análise nodal é análise de nós. Quando você quer descobrir tensões nodais, tensões nodais são tensões de nós. A gente usa análise nodal. Quando a gente quer descobrir... Então, com isso, a gente descobre todas as tensões de circuitos com análise nodal. Com análise de malhas ou análise de laços, a gente consegue descobrir todas as correntes no circuito. Então, com um, a gente descobre tensões, com outro, a gente descobre correntes. Qual usar? Depende. Se ele quer descobrir tensão ou se ele quer descobrir correntes. Obviamente que, uma vez que você descobriu todas as tensões do circuito, descobrir as correntes fica facinho, facinho. Uma vez que você descobriu todas as correntes no circuito, descobrir as tensões de todos os nós também fica facinho. Então, de certa forma, um leva à solução do outro, porque fica facinho, facinho, né? Converter de um para o outro. Então, análise nodal. Só lembrando que é um nó. Nó é aquela parte... São partes do circuito que estão no mesmo potencial. Então, você tem alguns resistores, algumas fontes. E, por exemplo, você tem um nó. Esse nó se conecta, vamos dizer, uma fonte e três resistores. Então, todas as perninhas lá dos resistores, toda a perninha da fonte que está conectada lá, aquilo ali faz parte do mesmo nó. Porque estão todos no mesmo potencial. Obviamente que o fio nada é perfeito, nem mesmo eu. Então, o fio não seria diferente. Um fiozinho de cobre, um fiozinho de metal, não é um condutor perfeito. Então, tem uma resistência. Só que, comparado às resistências do circuito, é desprezível. Então, os fiozinhos, a gente simplesmente desconsidera. Existe algum momento em que a gente deve considerar resistência do condutor? Existe. Quando você lida, por exemplo, com transmissão de energia, transmissão e distribuição de energia, você tem que lidar com as resistências do condutor. Resistência séria e resistência, por exemplo, dos condutores, tem uma resistência ligando-se dos condutores. Existe uma fuga de corrente aí. Então, você deve, sim, considerar resistência em alguns casos específicos. Outro caso, por exemplo, é o circuito de alta frequência. Em circuito de alta frequência, um fiozinho de cobre não é um fiozinho de cobre de resistência a zero. É uma bexiga que tem uma indutância e ainda tem capacitância conectando a capacitância em derivação com outras coisas do circuito. Então, isso em circuito de alta frequência deve ser considerado. Inclusive, você pode fazer, por exemplo, antena de placa. Deixa eu pegar aquela minha platinha que você já viu. Essa minha platinha aqui que vocês já viram. Essa curvinha aqui, essa coisinha aqui, é uma antena. Essa coisinha aqui que vai e volta. Isso é uma antena. Uma antena de placa. Uma antena de Wi-Fi 2,45 GHz. Mingled F-inverted antenna. Nome de tela em inglês. F-inverted, F-invertido. Mingled, não sei qual é a tradução. Não sei se é sinuosa, alguma coisa assim. Existe até um pedacinho da antena aqui, que conecta a antena. Não dá para vocês verem, mas tem um furinho aqui que conecta ao plano de terra no outro lado. Então, eu estou conectando a antena ao plano de terra. Curto-circuito e antena, professor, como assim? Então, a antena não vai fazer nada porque está conectada ao terra do circuito. Em alta frequência, esse pedacinho aqui de trilha não é um curto-circuito. Tem alta frequência e isso aqui tem uma indutância. Tem uma capacitância. Então, isso aqui, em eletromagnetismo, se chama stub. É como se fosse um fiozinho que para o nível desse aqui é um curto-circuito. Você conecta no terra, mas na verdade, você está colocando uma impedância para fazer casamento de impedância. Casamento de impedância, você consegue maior transferência de potência. melhor resultado na antena. Não, espero que vocês sejam expertos em eletromagnetismo 2. Que vocês saiam, ah, casamento de antena. Não. Não é essa a intenção. Mas, casamento de impedância tem a ver com você fazer... Impedância tem a ver com resistência. Imagina uma resistência em número complexo. Mais adiante, vocês vão ver isso. Casamento de impedância tem a ver com você fazer com que as impedâncias sejam parecidas ou, a depender do circuito, máxima transferência, potência e impedâncias parecidas. Impedâncias iguais. Para a antena, você coloca impedâncias, o nego, a parte imaginária, uma é negativa da outra. Bom, você não precisa ser expresso nisso na área de vocês, né? Só para vocês terem uma ideia. Nem sei se vocês entenderam. Nem capaz de não. Falei muita coisa para vocês, ainda tem muita coisa para aprender. Quem quiser saber, mas adianta quando vocês aprenderem fazores, aí eu falo de novo sobre isso. Se tiver interesse, você me pergunta que eu falo de novo. Então, vamos lá. Volta aqui para a análise nodal. A análise nodal, eu vou aqui mostrar como se faz em quatro etapas. Não necessariamente o livro vai falar em quatro etapas. Não existe receita de molo certinha. Essa etapa, essa etapa, essa etapa. Então, o livro pode falar em três etapas, cinco etapas, sei lá. Eu divido em quatro etapas, tá? Porque eu gosto assim. Então, vamos aprender logo. Vamos para as etapas. Não tem muita teoria, não sei que não. Teoria a gente já viu, tá? Então, é ir para as etapas. Etapa número um. Definir um nó de referência. Que bichinha é essa? Como eu já falei, tensão elétrica tem a ver com a energia potencial. Energia potencial depende do referencial. Então, num circuito, você define um nó de referência. Esse nó de referência será o seu zero volt. Ou o seu terra. Então, qualquer tensão no circuito será em função de sair. Eu tenho um nó que está na tensão de cinco volts. tensão de cinco volts em relação ao nó de referência. Então, se você quiser botar um multímetro ali para medir a tensão dos cinco volts, você tem que colocar a ponteirinha vermelha lá no nó que você quer medir e a ponteirinha preta no nó de referência. Aí vai aparecer bonitinho o seu multímetro cinco volts. como é que se representa um nó de referência no circuito? Existem alguns desenhos diferentes. Esse desenho aqui. Esse outro que é simplesmente um triângulo. Existe esse outro aqui. Eu já li, não sei de informação oficial, mas eu já li que esse desenho aqui, esse último, é para quando o circuito é conectado ao aterramento da tomada elétrica. Já li, mas não aceite isso como pura verdade, não, tá? Vocês podem encontrar algumas informações controversas em relação a isso. Como se escolhe um nó de referência para o circuito? Existe uma regra prática? Não. Você pode escolher o nó de referência com o nó que tem a tensão mais baixa do circuito. Você está trabalhando com o circuitinho de cinco volts, você vai ter um nó de cinco volts, vai ter um nó com algumas tensões entre zero e cinco volts e vai ter um nó de zero volt. Então, aquele nó de zero volt vira o seu nó de referência. Alguém tem dúvida? Vai apertar alguma coisa? Maria? Maria? Não? Vou tentar. Desculpa, não. melhor ligar o microfone sem querer do que ligar o webcam sem querer. Já dando aula apareceu aluno sem camisa escovando o dente. Ainda bem que era escovando o dente, fazendo outras coisas. uma forma de você escolher o nó da referência é escolher o nó com a tensão mais baixa do circuito. Você tem lá uma fontezinha de cinco volts, uma fonte de três volts, 3,3 volts, 1,8 volts. São valores comuns em circuitos de baixa tensão. Então, você define lá o potencial negativo ao zero, positivo ao cinco volts, três volts, 3,3 volts, 1,8 volts. Outra forma de escolher. Você tem um circuitinho e tem um nó que é o... Esse nó tem um monte de conexão. É o nó que mais tem conexão. Então, você pode definir esse nó como nó de referência. Outra coisa. você tem uma fonte simétrica. Aí você tem a tensão intermediária e você tem as outras duas tensões. Então, vamos dizer que as tensões das extremidades têm 10 volts. Daqui para cá tem 5 volts, daqui para cá tem 5 volts. O que você pode fazer? Você define a tensão intermediária como zero volt e aí você tem no seu circuito a extensão simétrica 5 volts e menos 5 volts. Então, uma outra possibilidade. Então, fica a critério de vocês. Então, definir o nó de referência. Segundo passo. Dar nomes. não sei se dá para entender que isso aqui é um nó. Agora dá. Dar nomes a todos os outros nós. Que nome eu dou, professor? Fica a critério o seu. VA, VB, VC, V1, V2, V3. Eu prefiro números do que neve. Ou, às vezes, usar tipo VR1, VR2, um componente R1, vamos dizer, conecta o nó de referência. Uma das extremidades do R1 está no nó de referência, se chama ali VR1. Então, outra possibilidade. Não existe nomenclatura certa, Vai ficar a critério de vocês. Então, um circuito um circuito que tenha N nós tem um nó de referência e tem N menos 1 nós que não são de referência. Então, vou chamar aqui nós diversos. você vai montar uma equação para cada nó. Se você tem um circuito N nós um nó de referência, então você já sabe o nó de referência com a tensão zero volt. Então, você tem que descobrir as tensões nos outros nós, N menos 1 nós. Então, você precisa, você tem N menos 1 variável, você precisa de quantas equações para resolver o sistema N menos 1 equações. Então, você aplica a lei de Kirchhoff das correntes para os N menos 1 nós, e aí você vai achar N menos 1 equações. então, terceira etapa aplicar a lei de Kirchhoff nas correntes Tauz, N menos 1 nós restantes. Lei de Kirchhoff das correntes só para lembrar somatório de todas as correntes que entram no nó igual a zero. Somatório das correntes que entram igual a somatório das correntes que saem. Fica a critério de vocês. Então, quarta etapa. Vou ver exemplos, tá? Vou ver três exemplos, dois só com um nó, depois eu vou ver o exemplo completo de circuitinho, tá? quarta etapa. resolver o sistema de equações. então, é um sistema que tem n menos 1 variáveis, ou n menos 1 equações. No caso de vocês, serão todas as equações lineares, porque vocês só vão lidar com dispositivos, com elementos lineares, capacitores, indutores, resistores, vocês não vão lidar com elementos não lineares como diodos e transistores. Então, fiquem felizes. quais são as formas de você resolver um sistema de equações lineares? Existem umas três formas diferentes que vocês já aprenderam. Então, métodos para resolver o sistema. Existe aquele primeiro método que vocês aprendem na vida, lá na segunda série. O control Z, tá funcionando. Que coisa. control Z, tá fazendo outra coisa. Control Z, só tá mexendo com a parte que eu não sou eu que escrevo. Não é minha letra. Que coisa. control Z sempre funcionou aqui. Que método é isso de eliminação de gás? Que método vocês aprenderam na escolinha? você tem um sistema de equações, aí você isola um termo de uma equação, vamos dizer que você tem variáveis A, B e C. Aí você tem três equações com A, B e C. Aí você pega uma das equações, escreve na forma A igual a alguma coisa com B e alguma coisa com C. Aí substitui os A nas outras equações. Aí vira um sistema com duas equações. Aí você faz a mesma coisa, escreve B igual a alguma coisa em função de C. Aí substitui na terceira equação. Aí você vai achar C igual a tanto. C igual a tanto, você vai para a segunda equação, B igual a alguma coisa de C. Então você acha o B, volta para a primeira equação, você já tem o B e o C, aí você tem um A igual a alguma coisa, então você bota o valor de B e C, você acha um valor de A. Então esse foi o primeiro método que vocês aprendem na vida de vocês. Existe outro método que vocês aprendem na matéria de Algebra Linear, que é o método do escalonamento. Na verdade o método do escalonamento é a mesma coisa que o método da eliminação de Gauss, só que escrito de outra forma, escrito na forma de uma matriz. E aí você vai fazendo manipulação das matrizes, vai fazendo combinações lineares das linhas das matrizes e sai nada mais a combinação linear das equações. Inclusive a eliminação de Gauss, eu já falei, mas combinação linear entre as equações também é coisa do método da eliminação de Gauss. No escalonamento você faz combinações lineares das equações das linhas da matriz para transformar a matriz em uma coisa do tipo não posso falar em matriz diagonal porque tem um elemento que a matriz vai ter tipo n menos uma linhas porém vai ter n colunas. Então você ia eliminar a última coluna você vai transformar aquilo em uma matriz diagonal. Então a ideia é essa que vocês aprenderam lá em álgebra linear. O terceiro método vocês também aprenderam na escola e vocês reviram em álgebra linear que é o método de Kramer. O computador usa sempre o método de Kramer para resolver. Que é aquele método de montar uma matriz e aí você manipula a matriz e acha A igual ao determinante de uma matriz ou determinante de outra matriz e assim por diante. Então existem esses três métodos. Então o sistema gerado como você vai estar aplicando a lei de Kishof das correntes você vai acabar com que bichinha é essa? Eu então você vai acabar com equações você vai aplicar a lei de Kishof das correntes então você vai acabar com equações do tipo I igual a GV e uma matriz N por 1 é igual a G que é uma matriz N menos 1 é uma matriz quadrada N menos 1 por N menos 1 o I na verdade é um vetor e aqui do lado um outro vetor I igual a G V eu nunca vi isso que negócio peraí peraí o whiteboard nunca me limitou peraí pessoal que frescura é essa whiteboard nunca fez isso antes além do ctrl z não está funcionando ele não está me deixando selecionar o que eu escrevi a mão eu vou fechar e abrir de novo esse negócio Vamos lá. Não acredito não, pessoal. Last call. Whiteboard nunca fez isso. Vocês estão vendo aí o Whiteboard, não estão? Nessa imagenzinha pequena, o texto que eu escrevi está aqui. Quando eu abro, não está aqui. Whiteboard nunca fez isso antes, pessoal. Lascou. É como se ele não tivesse salvo o que eu escrevi. Aqui não está. Mas aqui está. Aqui está. Agora o funcionamento parece que voltou ao normal. Voltou. Tudo o que eu escrevi foi perdido, pessoal. Vai, Manon. Eu vou resolver. Vou continuar a aula. Professor, eu tirei o clínico do que o senhor escreveu. Tudo bem. Eu vou... Tem a aula da outra turma, eu vou misturar as coisas, tá? Eu pego coisa de lá e aí misturo com vocês. Bom, só esse pedacinho vou pegar da aula da outra turma. Então, você vai aplicar a lei de Kirchhoff das correntes. Depois eu resolvo, é dito, figurinha bonitinha. E vai ficar disponível para vocês, tá? Então, você vai aplicar a lei de Kirchhoff das correntes em cada nó. Então, você vai acabar com a equação do tipo I igual a GV. Então, I é um vetor, tamanho N menos 1, que é o vetor das fontes de corrente que entram no respectivo nó. Você está lidando lá com nó 1. Você vai montar uma equação. Vai ter o I, que é a fonte de corrente que entra naquele nó. Se não entrar nenhuma, então aquilo ali é zero. Aí vai ter a matriz condutância, que é uma matriz quadrada, N menos 1. E o vetor das tensões nodais. Então, você escreve essa equação. O que você quer descobrir são os valores do vetor das tensões nodais. O vetor de fonte de corrente, a gente tem no circuito. A matriz condutância, a gente obtém no circuito. Eu vou mostrar como a gente obtém essa matriz rapidinho. Vou mostrar como você obtém as equações para cada nó. E depois, como você monta a matriz de forma direta. Vou botar aqui do lado. Não, vou botar aqui com os órgãos. Então, vamos para os exemplos. Exemplo 1, a gente vai ver só em um nó. Exemplo 2 também, só em um nó. Então, o exemplo 1 é mais simples, o exemplo 2 eu complico. Exemplo 3, circuito inteiro. Então, você tem aqui o nó que eu vou chamar de V1. Então, o V1 que conecta, tem três ramos que chegam a V1. Os resistores R1, R2 e R3. Só para fazer diferente, o R2 está conectado ao terra. Aqui no resistor R1, eu vou ter a corrente I1. No resistor R2, eu vou ter a corrente I2. No resistor R3, eu vou ter a corrente I3. Então, vocês já sabem que I1 mais I2 mais I3 é igual a zero. Da lei de Kirchhoff das correntes. Então, Quanto vale I1? Vamos dar outros nomes aqui para nós. Esse nó aqui é o V2. Esse nó aqui a gente não precisa, porque é o nó de referência, zero volt. E esse nó aqui é o nó V3. Qual é a corrente no resistor R1? Quanto vale I1? Quem vê Ri? V igual a Ri. Então, é a queda de tensão em R1, que é V1 menos V2 sobre R1. I igual a V dividido por R. Ou I igual a GV. Como eu vou desenhar aqui um circuitinho, eu botei R, ao invés de G. Então, a gente divide por R. Se fosse G, a gente multiplicava por G. Então, corrente I1 é V1 menos V2 sobre R1. Corrente I2. V1 menos zero sobre R2. menos zero porque é o nó de referência. Então, não precisava nem colocar o zero aqui. Mais a corrente I3, que vale V1 menos V3 sobre R3. Isso aqui é igual a zero. Obviamente, para isso aí dar zero, ou uma corrente é positiva e duas são negativas, ou duas são positivas e uma é negativa. Não tem nenhum problema nisso. Então, isto aqui é o que se chama de equação nodal. Equação do nó. Vamos colocar em evidência V1, depois V2 e V3. Então, V1. 1 sobre R1. Mais 1 sobre R2. Mais 1 sobre R3. mais V2. V2. V2 tem o que aqui, ó? Menos 1 sobre R1. Então, V2 vezes 1 sobre R1. Só que com menos. E V3. O que é que tem com V3? Aqui, ó. Menos 1 sobre R3. Está aqui igual a zero. Então, como é que a gente... Se a gente for pensar a lei de Kirchhoff das correntes, a gente termina exatamente com a primeira equação. Só que a gente já... O conhecimento que a gente tem, a gente já pode fazer diferente. Escrever a segunda equação de forma direta. Então, como é que a gente escreve essa segunda equação? A gente escreve a primeira e depois manipula. É uma possibilidade. E essa equação aí já está com uma cara de uma equação para você botar numa matriz. Porém, existe uma outra forma de fazer isso. V1. O que é que tem conectado em V1? R1, R2, R3. Então, V1. 1 sobre R1. 1 sobre R2. 1 sobre R3. A gente não está no nó V1. Então, é mais. Agora, o V1 se conecta ao nó V2 e se conecta ao nó V3. Se conecta ao nó de referência também. Porém, a tensão de referência é zero. Então, não precisa entrar aí na equação. Podia entrar. Vamos botar aqui a tensão do nó de referência. Então, o V1 se conecta ao V2, se conecta ao V3. C conecta também ao nó de referência. Só que a tensão é zero. Pronto. Então, o V1 conecta a V2. O que é que tem conectando V1 e V2? R1. Então, você coloca aqui o V2, só que é menos 1 sobre R1. O V1 conecta ao nó de referência, que é zero. O que conecta os dois? Qual é o ramo que conecta os dois? R2. Então, menos 1 sobre R2. Então, o V3. O que conecta V1 a V3? O ramo R3. Então, menos 1 sobre R3. Então, quando você estiver no nó V1, o que tem com V1 é positivo. Aí, você coloca também na equação os nós com os quais o V1 faz ligação. Então, negativo. Aqui, os outros nós são todos negativos. E, em cada outro nó, você coloca a ligação com o V1. Entenderam? Alguém ficou com dúvida? Fale agora o caso se para sempre. Professor, o senhor pode repetir aí o final, por favor? Você está no nó V1. O V1 se conecta com o V2 e com o V3. Então, você coloca V1, V2 e V3. Se você está no nó V1, o V1 é positivo. Os outros são negativos. Então, menos V2, menos V3. O que tem conectando V1? R1, R2, R3. Então, 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. V1 se conecta a V2 via R1. Portanto, aqui é o V2, 1 sobre R1. V1 se conecta a V3 via R3. Portanto, V3, 1 sobre R3. Resolvido a dúvida? Sim. A gente vai ver mais coisa. Então, vai ficar fácil. Próximo exemplo. Exemplo 2. Também só em um nó. Aqui eu vejo que eu tenho uma fonte tensão e resistores. Vamos complicar? Vamos complicar. Pronto. Então, agora a gente adicionou uma fonte de corrente. Depois, a gente vê com fonte de tensão. Primeiro, fonte de corrente. Vamos chamar aqui essa fonte de corrente de IF. Este aqui é o 9V1. Este aqui é o R2. Este aqui é o R1. Este aqui é o 9V2. Então, obviamente, que aqui eu vou ter IF é igual a I1 mais I2. Aplicação direta da lei de que a gente vai fazer as correntes. Então, eu já posso escrever IF é igual a I1. Quanto vale I1? V1 menos V2 sobre R1. Quanto vale I2? V1 sobre R2. Agora, vamos fazer com aquela ideia da segunda equação do exemplo anterior. Então, IF é igual a V1. O V1 se conecta ao Terra e se conecta ao V2 e a resistor. Então, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. O V1 se conecta ao zero volta, é o nó de referência. Como é o zero, eu não preciso colocar. E se conecta ao V2, portanto, menos V2. O que conecta V1 a V2? O R1. Portanto, 1 sobre R1. Se eu olhar para essa primeira equação e tentar escrevê-la na forma, botar V1 em evidência. Então, V1 em evidência. Abre parênteses 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. E o que fica no V2? Menos V2, 1 sobre R1. Facinho? Dúvida? Nenhuma? Então, vamos ao segundo. Oi, alguém falou. Eu falei de cima, não ouvi. Pode ser que está tranquilo, professor. Então, vamos agora para o terceiro exemplo. O terceiro exemplo agora é o exemplo valendo. Então, o terceiro exemplo. É um circuitinho já completo. E a gente vai direto para a equação matricial. Então, esse exemplo é o terceiro circuitinho completo. Então, Abafo de corrente. E F1. Um resistor. R1. Um resistor. Um resistor R2. Um resistor R3. Um resistor R3. Vamos dar valores aos resistores. R1. 100 ohms. R2. 200 ohms. R3. 300 ohms. R4. 400 ohms. Corrente F1. 100 nanopéres. Nano. Que nano? 100 miliamperes. Que é 0,1 ampere. E a gente é uma outra fonte. E F2. Então, a brincadeira começa agora. Quantos nós a gente tem de circuito? 4. 4. 4. Este nó. Este nó. Este nó. E este nó. Vamos botar um resistor. Etapa 1. Nó de referência. Podia ser esse nó. Podia ser esse nó. Podia ser esse nó. Podia ser esse nó. Esse nó aqui tem mais coisa conectando. Só que eu acho que esse nó aqui é o nó com tensão mais baixa de todas. Então, eu vou definir que é esse nó aqui. Se eu tiver errado. Se eu não é o nó com tensão mais baixa de todas, se for esse aqui. Bom. Não tem nenhum problema. Então, isso nó vai ter uma tensão negativa. Não tem problema. Este aqui vai ser o V1. Este aqui é o V2. Este aqui é o V3. Vamos agora montar a equação matricial. Direto. Vamos montar a equação para a equação N. É direto na equação matricial. São três equações de uma vez. Se eu tenho quatro nós, eu tenho um nó de referência e três nós a descobrir. Então, eu vou botar exatamente na ordem linha 1 é o V1, linha 2 é o V2, linha 3 é o V3. Qual é a corrente? Existe alguma fonte de corrente entrando em V1? Existe. E F1? Existe uma fonte de corrente no F2? Existe. Só que saindo. Portanto, menos I F2. Existe alguma fonte de corrente entrando em V3? Existe. I F2. Este aqui é o meu vetor. Fontes de corrente que entram em cada nó. Se eu estou dizendo, estou definindo, tá? Que é fonte de corrente que entra. Pode ser o contrário? Pode. Fonte de corrente que sai? Pode. Então, eu estou definindo. Fonte de corrente que entra. Então, se entrou é positivo, se saiu é negativo. Por isso que no V2 a corrente F2 está saindo. Por isso que é negativa. Então, isso aí. I igual a GV. Então, eu vou ter uma matriz aqui, 3 por 3. A ordem é V1, V2, V3. Vamos primeiro preencher a diagonal da matriz. Depois, a gente vai para os outros termos da matriz. Primeira posição da matriz. O termo linha 1, coluna 1. Linha 1, coluna 1. V1, AV1. O que é que tem conectando em V1? Tem a fonte, né? Mas a fonte, quando a gente for notar essa matriz, é a matriz de condutância. Então, a fonte não entra. Só vai entrar condutância. Se tiver capacitou e indutou, aí entra o análogo da condutância. Aqui, a gente vai ver mais adiante, tá? Só que em número complexo. Mais adiante, aulas à frente, a gente vai ver isso. Não, por enquanto, só condutância. Mas vocês vão entender fácil, fácil, que isso é aplicável a capacitores e indutores. Tranquilo. Então, o que tem conectando em V1? O resistor R1. Portanto, posição linha 1, coluna 1 vai ser 1 sobre R1. Vamos fazer o seguinte? Só para a imagem ficar mais bonitinha, a gente botar R1, escrever R1, 1 sobre R1, a gente vai escrever G1. Posição linha 2, coluna 2. Eu estou falando o termo, estou falando o nó V2. Linha 2, coluna 2. O que tem no V2 ao V2? O que conecta em V2? Tem o R1, tem o R2 e tem o R3. Portanto, G1 mais G2 mais G3. Linha 3, coluna 3. É de V3 a V3. O que tem conectando o V3? O R3 e o R4. Portanto, G3 mais G4. Linha 1, coluna 2. O que conecta o V1, o nó V1 ao nó V2? O resistor R1. Linha 1, coluna 3. O que conecta V1 a V3? Nada. Linha 2, coluna 1. O que conecta V2 a V1? O R1. Portanto, menos G1. Linha 2, coluna 3. Linha 2, coluna 3. O que conecta V2 a V3? O R3. Portanto, G3. Menos. Linha 3, coluna 1. O que conecta V3 a V1? O que conecta V3 a V1? Nada. Linha 3, coluna 2. O que conecta V3 a V2? O R3. Portanto, menos G3. O que foi que eu fiz aqui? Exatamente aquela ideia de você escrever essa segunda equação aqui, no exemplo 1, direto. Ou escrever a segunda equação do exemplo 2, direto. O que eu fiz foi isso. Só que de uma forma matricial. Eu botei G só para ficar mais facilzinho, mais bonitinho de se ver. Mais fácil ver. Você está vendo G1, G2, G3 do que 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre R3. Só por isso. Dúvidas? Então, na diagonal, a gente só tem um positivo. No que é fora da diagonal, a gente bota negativo. Porque são aqueles termos de estar conectando um nó a outro nó. Aí você bota o negativo. Repare outra coisa. Essa matriz é simétrica. Menos G1, menos G1. Menos G3. Menos G3, zero, zero. Matriz simétrica. O que está faltando aqui agora? Só bota aquele vetorzinho de tensões. Assim descobrir. Então, qual foi a ordem? V1, V2, V3. Eu gosto de botar números nas tensões. Eu já penso na ordem dos números. Então, se você botar letra, V, A, B, C, ela é alfabética também. É um facinho, facinho. Mas eu prefiro números. Alguém ficou com alguma dúvida sobre a montagem dessa matriz? Ninguém? Então, tá bom. Então, vim o circuito, quer descobrir as tensões? Nota essa equação matricial. Agora, vocês sabem como montar essa equação matricial. Como é que você descobre agora? Eu vi um V2, V3. Resolve. Como? Método de Kramer. Método do escalonamento. Se for uma matriz grandona, 4, 4, 5, 5, o mais fácil é trabalhar com o método de Kramer. Ficar calculando determinante da matriz. Tá. Vamos resolver isso na mão. De jeito nenhum. Eu não sou doido. Quando tiver prova, vocês vão resolver na mão. E eu, professor, que eu vou resolver na mão. Se virem. Então, o que é que a gente vai fazer? Vou ensinar vocês uma coisinha bem legal. Existem alguns programinhas que dá pra simular circuito. Existem alguns sites com os quais dá pra simular circuitos também. Este site aqui é chamado CircuitLab. Vou mostrar pra vocês o CircuitLab. Vamos lá. Estão vendo a tela do CircuitLab? Estão vendo isso? Então, pronto. Então, a gente tem... Bom, nesse sitezinho aqui, CircuitLab, como é que a gente faz? Está aqui, ó. É fácil, fácil de mexer. Os componentes estão aqui. Terra, nome do nó, fio, DCSource, source é fonte, DC, então fonte contínua. Fonte de tensão, fonte de corrente. Passive Elements, elementos passivos, resistor, indutor, capacitor. Resistor, capacitor, indutor. Voltage Signal Source, fonte de sinais de tensão. Está aqui, ó. Gerador de função. Isso aqui é onda quadrada. Onda quadrada, não. Isso é um degrau. Isso aqui é, sei lá, CSV, sei lá, que bixi é essa. Current Signal Source. Então, fontes de corrente, ó. Senoidal, degrau, e sei lá o que. Amplificador operacional, vocês não vão aprender aqui o que é. Diodos diversos. LED. LED é diodemílico de luz. Então, aquelas luzes em que vocês vêm no computador piscando, no celular também, é LED, tá? Isso aqui. BJT, traduzindo em português, é T-BJ, transfer, bipolar, junção, MOSFET, JFET, fontes de tensão controlada, fontes de corrente, fontes de tensão. Switches, são chaves, relay, relé, não fale relé, tá? Fale relé. Porque é escrito com acento agudo, não é com acento circunflexo. Então, certo é relé. Tem muita gente por aí falando relé, que é provavelmente por causa do inglês. O inglês é relay. Então, é mais parecido com relé do que com relé. Mas em português é acento agudo, portanto relé. Transformador, medidor aqui de tensão de corrente, sei lá, aqui são coisas de eletrônica digital, vocês não vão aprender. Mais coisas de eletrônica digital, portas digitais, que vocês não vão aprender, não é assunto disso. Isso é assunto de eletrônica digital. Sei lá mais o que. Ah, na verdade, isso aqui são somadores, diferenças e tudo. Algumas coisinhas só para botar imagem, texto. Aqui mais coisas, coisas variáveis, é, estou variável, buzzer. é, buzzer. É, buzzer. speaker é, buzzer é uma coisinha que faz som, speaker é caixa de som, símbolozinho de antena, cristal. Só que ela até está dizendo, não simulatable, não é simulável. Então, para simular, são os outros componentes. a gente só vai usar mais simplimento, para a gente aqui, ó, as primeiras coisinhas, até fotocontrolada, está de boa, é o que a gente vai usar. Então, vamos desenhar, nosso circuitinho. A gente tem uma fonte, que é de, 100 mini amperes, 0.1 amperes, só que a setinha é para frente. Clica com o botão direito, e tem o rotate, rotate CW, CW é counter, perdão, CW é clockwise, sentido horário. Rotate CW, counterclockwise, sentido anti-horário. Então, está aqui, ó, fontezinha para cima. A gente tem uma outra fonte, que é de, 50 miliamperes, 0.05 amperes. A gente tem um resistor R1, de, 100 ohms. A gente tem, deixa eu olhar o circuito de novo. Tá. Resistor R2, de, 200 ohms. R3, de, 300 ohms. E, só para ficar igualzinho, R1 e R3. Frescura é minha. Toque. Hum. E o R4, de, 400 ohms. agora, fazendo as conexões, é só puxar os fiozinhos. facinho, facinho, facinho de montar. Pronto. Antes, ele estava dando uma curvinha, não estava conectado, agora está conectado, tudo conectado aqui. Pronto. circuitinho da gente desenhado. Falta aqui, ó, definir qual é o nome de referência. Repare que aqui é o triângulo. Vamos dar nomes aos nós. Então, aqui, ó, name node. essa aqui é o V1. V2. E V3. Pronto. Está aqui, circuitinho, lindamente desenhado para vocês. Que gracinha, que emoção. Vamos simular. Run. Aqui é o menu, aqui em cima, Run. Tem algumas formas de simulação. Simulação em domínio da frequência, vocês vão aprender mais adiante. Simulação em domínio do tempo. DC sweep. Sweep é varredura. DC simulation é varredura no tempo. E DC simulation. Simulação DC. Não tem nada aqui que vai estar variando o tempo. Não tem capaço, não tem indutor. É só fonte contínua e resistor. Então, mais simples possível. DC simulation. Então, aparece essa janelinha. Inclusive, os itens lá aparecem aqui. Frequency domain, Time domain, DC sweep e DC. Então, vamos adicionar uma expressão. Eu quero tensão. Que tensão é essa? V1. Vou eliminar primeiro. V1. Vou adicionar a expressão. V2. Adicionar a expressão. Eu vou aqui, com a canetinha, que aparece uma canetinha no nó. Então, pronto. V1, V2, V3. Então, a gente quer descobrir V1, V2, V3. Então, no momento que a gente apertar aqui, Run DC solver. Executar solvedor DC. Então, ele vai calcular a solução. Calculou a solução. Olha aqui, rapidinho, bonitinho. Olha aqui, V1 é 22,22 volts. V2, 12,22 volts. E o V3, 15,56 volts. Então, como eu esperava, o nó com tensão mais baixa é realmente aquele nó que eu defini como nó de referência. Alguém ficou com alguma dúvida? Fácil, não é? Usar esse programinha. Nenhuma dúvida? Nenhuma? Ninguém? Ninguém? Nada? Nada em um comentário. Alguém escreveu alguma coisa? Alguém escreveu sim. Nenhuma dúvida? Sim. Então tá. Olha que lindo, janelas infinitas. Só não vê no infinito porque tem a resolução do pixel. É como 12 espelhos em paralelo. Imagens infinitas. Então a gente resolveu o circuitinho aqui. Vamos usar outra coisa para resolver o circuito. Alguém já ouviu falar em Octave? Ninguém? Alguém já ouviu falar em Matlab? Matlab já. Matlab é um programinha muito útil para fazer contas. Tudo com script. A gente vai ver. Script linha de código. Você vai fazendo contas em linha de código. Define variáveis, vamos fazer conta. Tudo muito fácil. Fazer conta com matriz. É uma linha. Qualquer linguagem de programação ou outra, você vai fazer uma multiplicação de matrizes. Você tem que botar um for dentro de outro for. Matlab não. É uma linha. É um comando. Acabou-se. ela é feita para cálculo. Então, é como se fosse uma linguagem de autismo nível feita para cálculo e de script. Como se fosse um Python. Python é uma linguagem de script. Então, Matlab já existe há décadas e é uma ferramenta hoje muito grande. Tem muitas bibliotecas. Resolve muita coisa. Processamento de sinais, reações químicas devem ter lá. Resolução de circuitos, sistemas de controle. Faz simulação de um monte de coisa. Plotar gráficos. Tem tudo lá dentro do Matlab. Só que o Matlab é pago. Obviamente, eu não vou recomendar vocês a fazer nem pirataria. inventaram de fazer um programinha parecido, muito parecido com o Matlab. Só que versão Freeware. Então, tem o Octave. Vou passar até o link para vocês. Tem o Octave online. Passar o link para vocês. que é esse sitezinho aqui. Variáveis. Todas as variáveis do sistema estarão aparecendo aqui. Aqui é onde você escreve a linha de comando. e vai executando. Então, isso aqui é o Octave online. Existe o Genio Octave. Que é um programinha que você salva no computador de vocês. Vou passar o link para vocês. Quem tiver interesse. Eu acho muito legal. ajuda muito. Então, aqui é esse programinha. Você baixa o programinha. Download. Vai lá em cima download. Tem para Linux. Tem para Mac. Tem para Windows. Então, tem várias opções. Eu acho fácil de usar. Então, vamos abrir aqui o o Octave. E eu já escrevi o script para vocês. E eu já escrevi o script para vocês. estão vendo a janelinha do Octave. Ninguém vai falar nada. Eu vou sopor que sim. Não estou vendo não, professor. Não? Ah, tá. faltou clicar clicar em uma coisinha aqui. Agora vocês estão vendo. Sim, professor. Sim. Pronto. O Mac Lab tem uma cara muito parecida. Aqui, essa grandona é a janela de comandos. Você vai escrevendo todos os comandos aqui. As variáveis que foram sendo criadas, repara que você não precisa nem dizer qual o tipo de variável. Mac Lab já bota lá variável numérico, bota lá double e caboço. Então, aqui, ambiente de trabalho. São as variáveis que foram criadas aqui, a e b. Se eu quiser criar um vetor, por exemplo, um vetor c que vai de 0 a 10. Olha aqui, o c vai de 0 a 10. Se eu clicar no c, aparece aqui, é de tudo variável, aparece o c. É um vetor linha que vai de 0 a 10. Aqui tem um índice do vetor. Na verdade, é uma matriz, né? É uma matriz dimensão 1x11 e o Mac Lab trabalha com matriz. Repare aqui, o variável A é um escalar, mas aqui o Mac Lab é a dimensão 1x1. Então, é isso aí. Histórico de comandos. Os comandos que vocês forem executando vão sendo salvos aqui. Às vezes é útil, às vezes vocês precisam ver um comando passado, ou se você simplesmente sair aqui na janela de comando e for clicando com o botãozinho para cima, aí você vai passeando pelos comandos que vocês já utilizaram. O que mais? Tem um menu aqui em cima, tem uma coisinha aqui, quando eu boto o mouse aparece escrito, deve estar pequenininho para vocês, vocês possivelmente não estão enxergando, mas tem escrito novo script. cliquei aqui e abriu uma janelinha de script. Então, metade da janelinha está o Octave, metade está o editor de script do Octave. Eu vou abrir o script que eu já fiz para vocês. Então, está aqui todos os comandos para fazer a solução que a gente precisa deste circuito. então eu vou com vocês, vou passear linha por linha explicando todos os comandos. Dá para chegar direitinho, não dá? Dá, pessoal, dá. Clia, clc. Na verdade, é o comando clia, está dizendo que é para executar outro comando, aí tem outro comando clc. Vamos executar um clia no MATLAB, vê o que acontece, clia, limpou as variáveis, clc, limpou a tela. então aqui, R1 igual a 100, R1, é o resistor R1 e tem 111. Repare que tem um ponto vírgula no final. Se eu coloco sem um ponto vírgula na própria janela de comandos, o Octave e o MATLAB vão escrever R2 igual a 200. Você viu o que foi que ele fez. então toda vez que você não botar o ponto vírgula ele vai mostrar o que fez ou qual é o resultado. Se você bota o ponto vírgula ele não mostra o resultado. Então, R3, R4, aqui é definir também a corrente I1 e a corrente I2. definir também aqui as condutantes G1 é 1 sobre R1 G2 é 1 sobre R2 G3 é 1 sobre R3 G4 é 1 sobre R4 e aqui a matriz condutância que é esse G igual a isso aqui. Não vamos nem botar o ponto vírgula. Olha aqui que o Octave desenhou a matriz para a gente com todos os valores. Repare que a matriz é simétrica os valores na diagonal são os valores positivos e os outros o E0 é negativo. Então, deixa eu pegar aqui a matriz da gente está aqui a matriz G1 menos G1 zero G1 menos G1 zero menos G1 G1 mais G2 mais G3 menos G3 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 mais G4 pronto eu só fiz copiar. Precisa dar aqui a quebrada de linha? Não precisa. Se eu fizer assim se eu fizer tudo numa linha só aqui tudo na mesma linha vai executar esse G tem que ter ponto V regulado não pastor e eu apaguei o ponto V lá foi valeu eu exerguei o G se eu escrever aqui o G já é uma variável do sistema se eu escrever aqui G ele escreve o G pra ou seja não faz diferença se eu colocar tudo numa linha ou em linha separada tá então como é que ele sabe que é quebra de linha o ponto V lá o ponto V lá tá indicando quebra a linha então a próxima coisa que você escrever no vetor vai ser linha seguinte e como é que você sabe que muda de uma variável de uma coluna pra outra aqui ó G1 é espaço menos G1 é espaço zero quando você tem os espaços você muda de uma coluna pra outra ao invés do espaço você pode usar vírgula também então vírgula também quebra de coluna pra outra e o ponto V quebra de linha então quebra de coluna espaço por vírgula e a quebra de linha é o ponto vírgula olha aqui ó o I já o cadê cadê aqui ó o vetorzão I são linhas diferentes então ó I1 ponto vírgula quebrei a linha próxima linha menos I2 próxima linha mais I2 então vou executar corrente I vou alterar o ponto V lá do final pra ele escrever o valor do I olha aí o vetorzinho o I e agora é só botar o Octave pra calcular a resposta em Matlab o comando pra isso é lin solve lin delinear solve resolver no Octave em geral o Octave e o Matlab tem o mesmo comando tá mas no Octave não sei porque fizeram diferente então no Octave imagine que é I a equação é I igual a GV então V é igual a I sobre G então I sobre G no Octave ele entende se você botar além de você escrever I dividido por G é um G contra barra I então quando você faz isso aqui esse comando no Octave ele sabe que você tá querendo saber I sobre G tranquilo pessoal dúvidas nenhuma dúvida e eu podia até passar um trabalho pra vocês fazendo no Octave não seria legal emocionante então eu poderia simplesmente dar um Ctrl C Ctrl V nesse V nessa linha do V lá mas ao invés disso eu vou mostrar uma outra coisa aqui uma vez que o seu código tá bonitinho ao invés de você tá tipo Ctrl C Ctrl V executando aquelas linhas você pode fazer isso aqui você salva o seu arquivo aqui salvar arquivo e tem um botãozinho aqui que é uma engrenagem com um triângulo que parece o botãozinho de play executar vou clicar nisso adicionar diretório caminho de busca padrão isso aqui o que é que ele faz ele executa o seu código inteiro e calcula o valor do V a última linha lá era pra calcular o valor do V tá aqui o V calculado vamos comparar esse valor calculado pelo Octave com o valor do CircuitLab CircuitLab V1 22,22 outros no MATLAB 22,22 perfeito na verdade MATLAB calcula com muito mais casas significativas depois da vírgula tá ele não está mostrando mas ele calcula com muito mais casas muitas casas como é que faz pra mostrar as casas tem um comando exemplo pra isso eu não lembro agora não mas tem mas não é necessário pra gente não se as casas décimas aí tá suficiente CircuitLab V2 12,22 outro só que teve 12,222 CircuitLab V3 15,56 MATLAB 15,556 então tá batendo tudo perfeito CircuitLab e Octave estão um concordando com o outro então a gente aprendeu a resolver circuito na mão a gente aprendeu a resolver o circuito usando um simulador e a gente aprendeu a resolver o circuito no Octave quer dizer na mão a gente não aprendeu não na mão montei a matriz e vocês já sabem resolver a matriz alguém ficou com alguma dúvida se ficou fale agora nenhuma dúvida na maioria das vezes os alunos tem dúvida só não perguntam ao professor eu fiquei com um pouco de dúvida assim na parte da montagem da matriz mesmo tipo os elementos fora da diagonal eu entendi que ela é cimétrica e tal eu só não entendi o que são esses elementos tá vou voltar aqui pro whiteboard na diagonal você tem aqui essa primeira posição linha 1 coluna 1 é a posição relativa a V1 de V1 a V1 então o que você tem conectado em V1 o resistor R1 você vai botar o valor da sua condutância aqui linha 2 coluna 2 é de V2 a V2 o que tem em V2 os resistores R1 R2 R3 R1 R2 R3 então você bota o somatório das condutâncias aqui linha 3 coluna 3 o que tem de V3 a V3 ou seja o que tem em V3 o R3 e o R4 portanto somatório as condutâncias aqui então sempre na diagonal é positivo sempre da mesma forma que aqui nesse exemplo 2 o V1 9 1 o V1 positivo nesse mesmo exemplo V2 quando você tem aqui na equação V2 já não é o 9 1 se a gente está montando uma equação para o 9 1 mas a gente está falando V2 não é o nó V1 então a gente bota o negativo segundo todos os outros elementos que não são na diagonal são os elementos que ligam um nó a outro nó então você vai sempre colocar negativo só é positivo na diagonal os outros são negativos ou zero então esta posição aqui linha 1 coluna 2 o que liga V1 a V2 que é o resistor R1 portanto menos G1 linha 1 coluna 3 o que liga V1 a V3 nada não tem uma ligação direta de V1 a V3 portanto zero linha 2 coluna 1 o que liga V2 a V1 o resistor R1 portanto menos G1 linha 2 coluna 3 o que liga V2 a V3 o resistor R3 portanto menos G3 linha 3 coluna 1 o que liga V1 a V3 nada zero linha 3 coluna 2 o que liga V3 a V2 o resistor R3 portanto menos G3 ainda ficou dúvida não ficou bem claro professor obrigado vai ter coisa isso aqui é análise nodal e análise de malha vai ter coisa parecida também vai ser matriz quando o computador roda uma simulação computador não fica trabalhando com equações por aí computador trabalha com matrizes então basicamente qualquer coisa que você vai fazer no computador o computador está lá qualquer simulação o computador está resolvendo matrizes então um programinha de circuito o que é que o programinha faz monta a matriz e resolve a matriz que é montar a matriz resolver a matriz é uma coisa que você consegue ensinar fácil ao computador faça isso linha 1 coluna 1 o que é que tem em V1 o que conecta o que tem de condutância em V1 linha 1 coluna 2 o que tem de ramo conectando V1 a V2 linha 1 coluna 3 qual é o ramo que conecta V1 a V3 não existe então é zero então é fácil você ensinar isto ao computador verdade existe até como é spice este negocinho chamado spice você só colocar vou buscar aqui o spice estou botando spice circuit spice circuit e se eu colocar só o spice vai aparecer tempero então spice é a abreviatura de simulation program with integrated circuit em fases programa de simulação com ênfase em circuito integrado esse é um programa para você fazer simulações de circuitos e esses programinhas tem um spice existe uma linguagem do spice e essa linguagem é basicamente isso você define quais são os nós do circuito e você diz porque você não grava a imagem do circuito no computador então você tem que gravar as informações então você grava a informação existe no V1 V2 e V3 o que conecta o V1 ao V2 o que conecta o V1 ao V3 o que conecta o V2 ao V3 então existem essas informações você joga lá no spice qual é o nó de referência o que existe de fonte de tensão o que existe de fonte de corrente onde a fonte de tensão e a fonte de corrente está ligada então você escreve por texto essas informações então essas informações que eu estou dizendo são basicamente as informações que eu escrevi lá na matriz então com essas informações o computador escreve a matriz e aí o computador usa o método de crama e resolve a matriz então é isso aí esse spice existe e desde quando eita eu já era formado 1973 escrito originalmente em Fortran space 3 já foi em 1989 escrito em C quando eu era aluno de acho que era eletrônica o professor de eletrônica botou os alunos para estarem escrevendo código em espaço não é difícil não mas eu nunca aprendi nunca só precisei mesmo na matriz de eletrônica e pronto depois nunca precisei então é isso aí alguém ainda ficou com alguma dúvida? e aí professor tem como salvar essa aula de PDF mandar para a gente primeiro puxar a anotação que você fez se as anotações eu vou sempre deixar disponível para vocês faltou uma coisa faltou copiar o circuitinho para vocês cadê, cadê, cadê cadê, cadê circuitinho foi o mesmo circuitinho que eu dei na outra aula vou pegar da outra aula e copiar para vocês na verdade eu vou pegar a parte da aula da outra turma e copiar para vocês aquela parte que não ficou salva na verdade na outra turma eu nem gastei meu tempo desenhando o circuito à mão eu já botei o circuito desenhado no programa então vou fazer o seguinte eu vou apagar esse circuito feito à mão e vou deixar só o do programinha ficar muito mais bonitinho mais bem feito só fui gastar tempo com isso vamos lá Vamos lá. Isso aqui, essas anotações, já que eu ainda não estou com acesso ao Google Classroom, eu vou botar lá no meu site, tá? De hoje para amanhã, eu coloco lá no meu site, tá? Então, se vocês entrarem amanhã, já vai estar lá bonitinho no site, para vocês darem aquela estudada boa de fim de semana, que eu sei que vocês são estudiosos. Valeu, pessoal. Dúvidas? Falei agora ou caso-se para sempre. Sim, professor. Essa é a coluna do I, a primeira coluna. São as fontes de corrente que entram em cada nó. Então, nó V1, o que é que entra em V1? Entra... Eu botei aqui é IF, IF, IF. Na verdade, aqui no circuitinho eu botei I1, I2. Então, deixa eu dar uma... só uma corrigida antes aqui. O que entra em... no 9, I1? Entra a corrente I1. O que entra no 9, I2? Na verdade, sai a corrente I2. Se está saindo, menos I2. O que entra no 9, I3? A corrente I2. Então, esse vetorzinho aqui, inicial, logo no começo da equação, I igual a GV, esse vetorzinho I, é o vetor das fontes de corrente. Entendeu agora? Entendi, professor. Quando eu mostrei resistores fontes de corrente, o que é que está faltando? Fonte de tensão. Fonte de tensão, vou deixar para a próxima aula. A gente vai aplicar a análise nodal com fonte de tensão. Por que eu usei fonte de corrente? Porque com fonte de corrente é mais fácil. Aí, na próxima aula, a gente generaliza e bota fonte de tensão, fonte de tensão. Tem algumas coisinhas a mais a serem feitas. Deixa eu fazer a chamada. Até para eu ir conhecendo vocês, né? Eu já não sou bom de memorizar nomes. Na escola remota, aí é que é para lascar. E hoje vamos ver senhora Zeferino. Está aí. Senhor brasileiro. Está aí. Anderson Paulino. Esse cara nunca veio. Se alguém conhecê-lo, por favor, fala com ele. Então, se ele ainda está na disciplina ou o quê? Senhor Voit. André do Valdo Voit. Não está aqui. Senhorita Anne. Não está aqui. Senhor Calisto. Antônio, cadê Antônio? Estou aqui, professor. Senhor Calisto está aí. Cláudio Nogermano. Não está, nunca veio. Quero conhecê-lo, por favor, fala com ele. Emmanuel. Está aí. Gabriel Henrique. Que nome bonito. Que segundo prénome bonito você tem. Está aí. Heitor. Está aí. Yasmim. Está aí. Jefferson. Está aí. João Marcos. Senhor Bezerra. Está aí. Carola Isabelle. Carola. Está aí. Lígia Vitória. Cadê a Vitória? Lígia Vitoriosa. Está aí. Lorena. Lorena nunca veio. Se alguém conhecer a Lorena, fala com ela. Luana. É uma Ana com uma Lua. Cadê a Luana? Está aí. Lucas Matheus Vasconcelos Melo. Nunca apareceu. De novo, quem conhecê-lo, fala com ele. Por favor. Maria Denise. Está aí. Maria Fernanda. Está aí. Faltou a aula passada. Está aí. Maria Carolina. Está aí também. Está aí. Mauro Henrique. Mauro Henrique. Que nome bonito. Monalisa. Ladioponda. Nunca apareceu Ladioponda. Então, quem conhecê-la, por favor, fala com ela. E Rian. Está aí. Então, tem uns alunos que nunca vêm. Um, dois, três, quatro, cinco alunos. Nunca vieram. A Anny Caroline trancou? Ou ela permanece? Sigo na aula seguida, que ela não vem. Ninguém sabe nada? Então, está André. Só vê a aula passada. Porque, pessoal, eu vi a Anny, eu falei com a Anny, eu acho que ela não desistiu, não. Mas eu posso falar com ela de novo. Então, está bom. Então, está bom, pessoal. 11h58. Tem dois minutos. Próxima aula, a gente começa com um negócio chamado SuperNol. também conhecido como nó generalizado, que é o que a gente usa para aplicar a análise nodal quando a gente tem fonte de tensão. A gente pega a fonte de tensão e conecta dois nós. Então, a gente usa esses dois nós como uma fonte de tensão como se fosse um único nó. A gente chama isso de SuperNol ou nó generalizado. Por que a gente faz isso? Porque a gente não sabe. Na equação que a gente mostrou, igual a AGV, a gente precisa das correntes. Uma fonte de tensão, a gente não tem condutância e nem tem a corrente. Qual é a corrente que está saindo da fonte de tensão? Não sei. Então, a gente não pode montar uma equação dizendo já qual é a corrente que passa naquela fonte. Então, a gente tem que criar uma nova forma de fazer isso. E essa nova forma é dada pelo SuperNol, o nó generalizado. E a gente vai ver isso próxima aula. Dúvidas falem agora ou caso para sempre. Sem ninguém que tem dúvida, vinda longa e próspera. Não cabe. Tchauzinho. Tchau, professor. Tchau. Boa tarde, professor. Tchau, professor. Boa tarde. Tchau, professor. Tchau, professor.